Então a todos vocês, eu quero deixar aqui só um grande abraço a todos os comerciários e comerciárias e dizer para vocês que tenho certeza que nesses quatro anos que vocês assumem a partir de hoje, colherão sim fruto da luta dos trabalhadores e da unidade da categoria, vitórias e avanços em nossas conquistas. É isso que nós deixamos aqui com saudação a todos e todas. Obrigado e boa força a todos.